Qual é a fórmula pra tu conseguir ter resultado? Focar no que tu tem controle. Se tu foca no que tu tem controle, o resultado vem. Se tu focar naquilo que tu não tem controle, na expectativa, na projeção, no que tu acha que vai acontecer, no que alguém acha que vai acontecer, só vai nutrir ansiedade, dúvida, medo, preocupação, aquela eterna pergunta, pulga atrás da orelha, será que eu investi da maneira certa? E se a economia não crescer? E se tu achava que ela ia crescer? E se eu achava que ia ter uma turbulência na economia e, na verdade, a economia tá crescendo? Então, tu sempre vai estar num cenário em que tu não tem controle das coisas. Só vai conseguir ter paz quando tu tiver controle daquilo onde tu foca. Por isso é muito importante o teu foco naquilo que tu tem controle. E tu não tem controle sobre o que vai acontecer com um investimento ou outro. Tu não tem controle se o dólar vai subir ou vai cair. Tu tem controle sobre a tua carteira de investimentos. Tu definiu o que seria tanto investido lá. Tá menor? É hora de comprar. Depois ficou menor ainda? É hora de comprar mais. Depois ficou menor ainda porque tá num ciclo de queda? Cada vez eu vou comprando mais porque tá cada vez mais barato. Daqui a pouco, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, vai começar a ficar mais caro. E eu vou começar a colher os frutos daquilo que eu plantei lá atrás. Eu vou começar com o passar do tempo, durante as altas, a vender uma parte, colocar no bolso o lucro que só existiu porque lá atrás eu fui comprando mais barato, cada vez mais barato que o passar do tempo. Se eu não tivesse feito isso, eu ia ficar eternamente esperando e quem sabe eu nunca terei investido e eu não conseguiria garantir esse lucro. Ou quem sabe eu ia estar esperando um momento de alta, tivesse voltado a subir na minha cabeça, na minha interpretação. Opa! Voltou a subir agora uma tendência de alta. Só que depois que já voltou a subir, não adianta. Talvez, e a gente nunca sabe quando é o momento exato pra isso, talvez tu possa entrar no momento que já tenha subido demais, quando seria a hora de vender. Entende? Então, qual é o segredo pra ganhar dinheiro investindo? Comprar na baixa e vender na alta. A baixa e a alta não quer dizer que tu consegue identificar quando é o momento de baixa e quando é o momento de alta. Tu só consegue identificar quando é a baixa e a alta em relação à tua exposição àqueles investimentos, em relação à tua carteira de investimentos. Por isso que é muito importante. Primeiro tu planejar o investimento, depois tu executar. Executou, te expôs, agora tu foca na tua carteira ali. Tenho menos do que eu deveria? Compro mais. Tenho mais do que eu deveria? Vendo uma parte. Simplesmente assim. Assim tu consegue identificar quando é a hora de vender um investimento, quando é a hora de comprar um tipo de investimento ou outro.